Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do Pumbeca Eu amo, eu faço, eu quero ver matar esse cara na levada do Pumbeca Mata ele caralho, isso desses caralho, isso desses caralho Sem adultério, deixo as gracinhas de lado, eu rimo sério Rimei com peixe a última vez e não teve flores, ou seja, eu tô rimando na caça de apresentadores Você tá se justificando demais pra quem se desinistir, se põe no seu lugar e começa a fazer frio O problema é desses caras na disciplina, só que atacar apresentador e esquece de mandar rima Esqueço de mandar rima e cê esqueceu de mandar resposta Cê olhou pra frente e ignorou quem tinha nas costas O que cê não entendeu é que cê tá louco, eu me pus no meu lugar e assim que eu fui parar no topo O topo dá olho, só no palco e não da vida, cê tá igual a eu rimando em meio a essa batida Você não entendeu, então troca por dois de moeda, que fala muito do topo também em contrapaqueda Também, eu posso tá disposto a cair e até morrer, mas não vão borrar meu rosto O que você não entendeu, não tomou quitógono, se eu tô no palco ele é meu psicólogo Na verdade cê chapou e foi subjugado, porque o Coringa fez história com seus lábios borrados Então entenda o que tá falando sem esperança, só que o sangue que motivou a sua ganância Ah, ele fez história com os lábios borrados, mas continua sendo um arrombado Porque cê não entendeu que ele bateu na mina, ou seja, boca borrada e choro de alerquina Mas eu não falei que a história dele tinha sido correta Eu falei que a história dele agiu de uma forma concreta Cê tem que entender essas paradas pra não ser um cara preposente Até porque o que a gente mais sabe é de filha da puta, ditador e mau presidente Barulho pra batalha, família Papo reto é que só tem papelado e bagulho, tá ligado? É da hora, palma, passa energia, barulho pra batalha Onde que ele começou? Falou de fazer mais um Tairós Balweb Vai no a zero na hora tá perdido, certo? Solta brabo Mão pra cima Aí, mão pra cima, família, papo reto, mão pra cima É tão simples, pai É só falar mais pra esse cara no drill, certo? É uma engrenagem Aí Yeah, yeah Usa roupa de frio no calor, roupa de calor no frio Mata e caro no drill, mata e caro no drill Todo pai some, com um te ver o bil Mata e caro no drill, mata e caro no drill Eu falei que nomes ruins entraram pra história, mas não por feitos positivos, mas por manchar a trajetória Do mesmo jeito que as pessoas fodas, em meio a sua estrada, pelas pessoas ruins, infelizmente tiveram suas histórias apagadas Suas histórias apagadas, putas como um apagão, muitos pensaram que deveriam sim, vivenciaram não E muitos que tinham a caneta na mão, ou seja, a sua escolha da sua vida, a vitória depende da sua certidão Realmente, por isso que você mostrou seu verso próprio, pra muitos são certidão de nascimento, mas pela velha de outros é de óbito Você entende o que eu tô te falando no final das contas desse argumento, pra ganhar dinheiro à custa dos outros tem um que tem certidão de casamento É, certidão de casamento, uma certidão de casamento, então pode trazer uma caneta que eu tô casado com esse movimento O que você não entendeu, minha rima, ela não tensa, a caneta do alvará é a mesma da sentença Eu entendi o que você falou, por isso que agora nunca te convém, então o rap é das Arábia, pois todo mundo ama, todos são desse harém Você entende o que eu tô te falando no final das contas, não é insensatez, e pra ironia do destino, você perdeu a batalha contra o libanês Contra um libanês, não sei se você vence, acho que um libanês colou em Saulo e perdeu com um guarulhense Isso que aconteceu, você tá na minha cidade, essa porra não é um harém que as mulheres que estão lá estão contra a própria vontade Mas eu não falei das mulheres, eu falei do harém aqui do Brasil, de todas as pessoas saem amando o rap Independente desses views, eu falei da palavra ainda, de como ela tá sendo construída Mas você tem que deturpar minha narrativa, porque não representa em meio a essa batista Eu não deturpar o que você falou, minha interpretação, você fala o que você quiser A resposta tá na minha mão, o que você não entendeu, é que eu sobrevivo O livro você que escreve, a minha parte tá no interpretativo Aí, vamos ver se aprenderam, barulho pra batalha Olha quem começou pra não perder a brisa do beck, Baweb Boa! Cairoi! Boa! Quem quer terceiro, faz barulho aí Eu! Terceiro! Eu acho que eu só coloco um e dois, porque não faz diferença, tá ligado? Cinco, porque o dedo trava, né? Aí, mão pra cima, só quem não bate na mão é por mistura Que bom, família, tá ligado? Mentira, mentira Mãe, é brincadeira, mãe, eu te amo Essa geração perdida É a geração do pigas, do budão Ei, eu fumo hot, né? Sim Vamos pra cima Caralho, isso é pesado, mano Eu saí de bicicleta e eu votei de Mustang O que vocês querem ver? SANGER E o mais engraçado, que só foi cantando funk E o que vocês querem ver? SANGRE E o que vocês querem ver? OU! 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 Entendeu o quanto esse cara tá atrasado? Tipo um Death Note eu tenho matado Eu tive certo e fui aliado Fui inimigo e foi aliado Você tá em cima do muro e toma tiro dos dois lados Na verdade o muro eu quebrei pras pessoas que vierem depois Não terem que pular, pô Terem que caminhar, pegar o tijolo desse muro Na cabeça de quem tá do outro lado, arremessar Então você entenda o que eu tô te falando No final das contas, não tem essa visão Que fica em cima do muro, tomou uma facada nas costas Mas foi intangível e eu acertei no coração Aí tinha um muro E eles queriam que eu não atravessasse mais aí E não tive dó Nesse momento que eu fui Eren Eu quero ser maior que a muralha construída ao meu redor E acho que Jesus é o maior otaku do universo Até porque ele é a única pessoa que tem um Death Note com um efeito reverso Será? Então demora ter um Death Note que é original Tem um Death Note do bem e um do mal Você entendê-lo agora, a gente tá aqui nesse instrumental Mas você tem que entender uma parada, amigo No final das contas, nessa levada Seja a vida ou seja a morte Não faz diferença Porque tudo é um intervalo entre dois nada Barulho pra batalha, família É isso mesmo, pra não arrastar Quem começou foi Garóis Quem achou que ele ganhou, barulho e mão pra cima Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Val É isso, Kairós, próxima fase Levanta uma mão e segura pro Kairós Satisfação, rapaziada Tamo junto Tem três pessoas que estão indo pra mim Três pessoas que estão indo pra mim Tá muito longe Vale baixar, vale baixar Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Val É isso, Kairós, próxima fase